No Tudo é Possível, a emoção vem à tona. Eu só consigo dizer, uau! Quem vai passar para a próxima etapa de estilos? E a diversão também vem com tudo. Desfrute da Maratona do Humor. Neste domingo, no início da tarde. É nóis da fruta! Tudo é Possível, com Ana Riquemann. E em julho, o maior espetáculo do esporte. Olimpíadas de Londres, só na Record. Olimpíadas de Londres, só na Record.